Bom dia, hoje é sábado, aleluia, com a cara amassada assim mesmo, acordei golinha mesmo, agora são 10 horas, acordei tarde, gente, ontem a gente dormiu tarde, então não tinha como acordar cedo. Minha mãe vai vir amanhã, e o Lucas vai chachar a mãe dela agora, vovó e fofô, só fica falando assim, fofô, é bonitinho demais. Eu vou botar a menina pra Bernardo, de banana, que ele gosta muito, tá dormindo ainda, eu não vou fazer, eu vou acordar ele pra tomar. Amanhã a gente vai fazer um, quer dizer, a gente vai fazer hoje pra amanhã, um pavê de páscoa, muito gostoso, leva a gravar no canal dele, aí depois eu mando pra vocês, o link pra vocês assistirem, tá bom? Vai ficar muito gostoso, né? Bernardo tem prova semana toda que vem agora, então a gente vai estudar pra prova esses dias, né, meu tempo acaba muito corrido, porque eu tenho que arrumar a casa, né, muitas coisas, amanhã eu quero levar a dinâmica de páscoa, né? É, a minha sorte que nas outras provas eu tirei o total em tudo, então não tô tão preocupada assim com as notas, mas mesmo assim, eu quero que ele tire o total de novo nessas provas, pra total em tudo, né? Que é bom pra ele mesmo, o currículo dele, né? Então tá, eu vou fazer a vitamina pra ele aqui, aí eu vou fazer o almoço, depois a gente conversa mais, então. Gente, vou tirar minhas panelas novas, ó, lavei elas, né? Tô muito feliz, a gente faz comida até mais animada, né? Fazer o almoço aqui, daqui a pouco eu volto pra vocês. Gente, olha, esse é o almoço, ficou muito gostoso, a gente vai almoçar. Gente, nós estamos na rua agora, e Bernardo tá querendo tomar sorvete de todo jeito. Aí eu vou ter que comprar o pote pra ele, que é melhor, pra gente, né? O papai dele tá lindo. Aí, gente, aqui é ruim que o supermercado aqui fecha cedo, fecha três horas, eu acho que duas horas tá fechando. Aí já são quase uma hora, aí tem que ir correndo, pra não fechar. E amanhã é Páscoa, né? Então, talvez eu vá fechar mais tarde, mas mesmo assim a gente não sabe, né? Então tá, depois eu mostro pra vocês. Páscoa, é preguiçoso. Páscoa, é preguiçoso, vai. Páscoa, você vai ter esse, 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 esses bonecos pra mim. Tudo, então, a loja inteira, né? É. Ganhar na tela é cena. Não é, Bernardo? Ai, ai. Gente, olha, a gente já tomou um sorvetinho agora. O que, Luquinha? Vem com a mamãe. Vou tomar um sorvete agora, gente. Ai, abre. Calma. Nossa, que fome é essa. Se fosse comida, não tava com muita fome assim, hein? Nossa, de fim, abre. Nossa. Parece que colocou super bom de um sorvetinho. O que é isso? Que delícia. Que delícia. Que delícia. Vem faltando, ó. Tá pouco. Tem de vir até aqui em cima, aqui, ralchando aqui, ó. Deixa uma fotinha. Agora eu vou tomar, né, Bernardo? Toma, Juju. Põe na boquinha. Deixa eu me colocar pra você. Põe na boquinha. Põe. Hum, tá muito bom, gente. Gente, olha, já tá cortando o cabelo de Lucas. Porque a lua tá cheia. Pra ver se cresce, né? Piorando pra piorar, não. Olha, a lua tá bem cheia, olha. Que bonita. Deixa eu ver se é mais grande. Olha, corta umas pontinhas na frente pra poder ver se crescer na frente. Não, corta só a parte grande. Não, eu falo um dedinho só, olha. Só pra poder... Você pega a força. Não vai cortar muito também, não. Você tá com os carecas, pior não pode ficar. Custou pra crescer esses pelujes aí? Cadê? O cabelo dele é pequenininho, mas... Coitado, não sabe nada, inocente. Olha, gente. O pai me deu cabelereiro. Olha, caiu. Barbeiro, né? Bom dia, gente. Hoje é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Eu tô muito ansiosa hoje. Minha mãe vai trazer pra mim o ovo que eu comprei na mão da minha prima, Bel. Eu tô arrumando o meu zoológico. Eu vou mostrar pra vocês depois, né? Vai chegar, tá bom? Ela mora em mão levada. Gente, olha o que eu achei de brinquedo. Ah, é? Ela mora em mão levada, aí ela tá fazendo. Aí eu comprei na mão dela, gente. Pra experimentar. Porque eu tava devendo comer o ovo. E o Léo esse ano quis. Eu ia dar o Léo 1, né? Que ele comprou na mão da prima dele. Mas como ele não quis, falou que não precisava. Então eu tive que... Eu não comprei pra ele. E aí eu comprei pra mim esse aí. Aí vamos ver. Pra chegar. Gente, é... Hoje a gente vai gravar pro canal de Léo duas receitas. Se vocês não seguem o canal de Léo, gente, vocês estão perdendo. Porque tem muita receitinha boa. É receitas do Léo que chama o canal. Tá bom? Vou deixar aí embaixo pra vocês aí. Pra vocês irem no link dele e acessar lá. Gente, é... Eu ia falar. Tô até esquecendo. É... Hoje a gente tá querendo dar um passeio hoje. Não sei aonde ainda. Né? A gente vai na sabateria. Ah, a gente vai na sabateria hoje. É mesmo. É isso mesmo. Na nova. Eu vou levar... É... Eu acho que eu tenho até moedinha de um real. Aí eu vou gastar com bolinha. Aí a gente vai ir na pracinha brincar também. Aí eu levo vocês com a gente, tá bom? Gente, vocês acharam bom o vídeo que eu fiz com a Raíra? Vocês gostaram? Gente, ela falou que sentiu como se tivesse muitos anos com ela, como se conhecesse ela. Como se a gente fosse uma amiga há muitos anos, né? Gente, é... Vocês gostaram do vídeo? Eu vou gravar mais vídeos assim pra vocês com outras pessoas, né? Com fãs também. Quem que gosta de mim, né? Gosta da gente. Se quiser gravar comigo algum vídeo também, gente, só me fala também que eu gravo, tá bom? A gente pode gravar receita, pode gravar tags. Só me avisar. Quem não tem meu Instagram, né? Pra gente conversar, é arroba liamara__li. Porque por lá a gente pode conversar, tá bom? No direct e a gente combinar, pra gente gravar. Quem mora aqui em Prescá, vamos levar de região. Oi, conta a triste novidade ontem. Qual? Que deixou... Ah, é o aquário dele, gente. O aquário vermelho quebrou, aí ficou restando. É, porque aí o peixinho não tava vivo não, gente. Já tinha morrido outro dia. Quer dizer, ontem de noite. É, o peixinho tinha morrido também, aí o aquário foi e quebrou também. Mas já acontece, né? Gente, aí, quem quiser gravar comigo, é só falar, tá bom, gente? Que a gente grava, porque é bom trazer novidades pro canal, né? E é bom também que a gente se conhece melhor, tá bom? É... Então tá. Eu vou fazer um almoço ali. Nem sei o que eu vou fazer, não tenho ideia do que fazer. Tenho comendo de salgado pra amanhã. Tenho que fazer salgado hoje. Aí eu mostro pra vocês um pouco também. Acho que eu vou gravar fazendo também salgado, é bom, né? Porque é um vídeo também a mais. E aí, gente, vou mostrar pra vocês, tá bom? No decorrer do dia, como vai ser nosso domingo de páscoa, tá bom? Gente, olha, incorporei a cozinheira aqui, pus a toquinha aqui pra não cair cabelo. Aí a gente já preparou aqui, olha, os negócios aqui, já fez a massa. Olha só. Massa aqui, olha. Vou mexer assim, não consigo mexer não, gente. Aí eu misturei aqui presunto com moçarela e orégano. Já fiz o recheio de carne e de frango, vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, aqui pra coxinha. E aqui o da carne. E o orégano, ó, e catupiry, eu vou misturar requeijão com milho verde, tá bom? A gente usa aqui, ó, o requeijão. Vou pegar o milho verde. E hoje, ela tem catupiry não, Léo? Ah, tá, esse aqui não tem catupiry não. É porque é encomenda, né? Então, é só de carne, coxinha, empada e presunto. Aí, Léo fritou uma coxinha pra ver se ficou boa a massa, né? Que sempre ele faz assim, ele faz a massa e a frita pra ver se ficou bom. Mas ficou, né? E a empadinha eu vou fazer, o que eu sei fazer. As forrinhas estão aqui. Depois eu mostro a vocês. É o que eu faço, tá bom? Então tá, gente. Ficou bom? Mostra o pessoal por dentro. Olha, gente. Suculenta, né? Então tá. Agora eu vou ajudar Léo aqui. Depois a gente vai um pouquinho na rua com os meninos, com a minha mãe. Meu pai, minha mãe chegou. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Minha mãe também tá por aqui brincando com Bernardo. Minha mãe, minha mãe aqui. Lucas, não dá sossego pra mim aí, meu pai. Eu já ia brincar com ele. Tá bom. Então tá, gente. Lê, rapaz. Lê aí o livro pra Lucas. Lê pra Lucas. Lê pra Lucas. Lê. Ela era uma boa menina que vivia numa pequena espécie da floresta. Ela recebeu esse apelido porque... Dois mil anos depois. Estão indo na rua agora. Eu tô veterinária, mas não tem onde estachar na carrinha. É, mas lá fora tem. Não tem estachar na mesa. Tem. Mas eu acho que só tem uma vaga. Lê também usa. Nossa, cheiro de pedaurento de lixo. É verdade. Diz pedaurento de mão. É. Um dia ela usou porque cortou a mão, tava desalgado. Dois dias. Dois dias. E gravou o bicho com o elenco na mão. Após o seu papel, ele... Olha lá, o apetite da água. Tá lá no fogo. Onde é? Olha lá. Ali, olha. Ali, ali. Ué, por que senha? Ah, vai... Vai. 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 Tá quase, vai. Lulu, olha. Lulu, olha. Lulu. Ai, Lulu. Tá? Olha aqui ó Brinca lá, vai Eita lá Brinca aqui ó Isso, brinca aqui Brinca aqui ó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Foi muito bom. Gostou, rapaz? Agora o próximo encontro vai ser pra comer pizza doce. A gente já combinou. Cada vez a gente vai comer uma coisa diferente, né? Vai esperar uns 5 meses, né? Pra acabar com a gordura do sorvete. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Tudo, né? A loja inteira. Gente, tem que sair com meu pai assim, o homem do dinheiro. Tô brincando. Eu fui comprar meu sorvete. Fala, pai. Eu que paguei meu avalanche. Não tem problema, né? Você também tem problema, né? É. Ai, ai. Olha, gente. Vó, não é só a comer aqui do neto e brincar, não. Vó também é pra costurar. Quando o bichinho de pelúcia gosta aqui, de cachorrinho, ele costurou. Aí eu tô dando uma costuradinha aqui pros meninos. Aí ele... E vocês, vovó? Você também costura os cachorrinhos com seus netos? Hum, parabéns, vovó. Eu também costuro o meu lau lau. Lau, 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 lau. Tinha a parte da minha tia naná, irmã da minha avó. A gente vem cá um pouquinho, porque... É... Lembrei um pouco que minha pai não vincava e naná, aí ele quis vincar. A gente vem cá um pouquinho. Tá muito falando que eu pareço com minha avó. Sim, é eu? É. Não, eu não sabia que eu tava olhando. É... Daqui a pouco a gente vai embora? Marga! Passuca aí! É, mas o homem é bonito. A gente tá aqui um pouquinho conversando. Homem eu não gosto. Ó, vamos, vamos. Tinhando foto, gente, olha. Veja aí, berna. Monta a cabeça de lá. É, manta, né, que me veja? Ó, ó. A cara dele. Não beijá, não beijá, não? Do beijá, não beijá. Do beijá, não beijá. Do beijá, não beijá, não beijá. Aqui, dança com a nave, dança. Amarra o chão. Amarra o chão. Tem um todinho. É. Amarra o chão. Amarra o chão. Amarra o chão. Amarra o chão. Tchau, tchau Tchau